E aí galera do Youtube, aqui quem fala é o Bozzano aí, trazendo a primeira gameplay do canal aí de modo fuzileiro Hoje eu tô aqui com essa linda arminha que é a K-103, tem esse design super bonito, é uma arma muito boa Eu indicarei que ela tá vindo com o CFAR, porque olha aí pra vocês verem, como de dedão, como de tecinha é muito fácil pegar a HS com ela É uma arma muito boa como eu tava falando pra vocês, tô aqui gravando no CFRX, como o serve do CFRXBR tá com problema hoje né Tá dando um erro, tô aí gravando no serve, dei mole, tô gravando aqui no serve Estados Unidos né, do inglês, ué Aí muito fácil de pegar a HS com essa arma, ela é muito boa, quanto de perto como de longe Ela é como se fosse uma K-47, só que com muito, um pouco melhor no caso, um pouco melhor no caso de sentido Ela é melhor no caso de, mais fácil de controlar, pra quem tem dificuldade de controlar a K, ela é mais fácil de controlar No meu caso, eu gosto de, no meu caso, eu gosto de jogar muito de AK, então não tive esse problema de tá controlando o recorte Mas ela aqui, pra vocês verem, como de dedão ou de tecinha, ela é muito boa de pegar a kill com elas, olha Deixa o cara botar a cara ali pra ele É muito boa essa arma, a única coisa que eu não gostei nela rapaziada, olha Tem essa desert aqui também, que eu vou tá falando um pouco dela aqui no vídeo hoje A única coisa que eu não gostei da arma, foi essa parte dela aqui ó De quando você puxa ela, ela tem essa recarregadinha, tipo essa destrava dela E isso pode te atrapalhar na hora que você for trocar tiro com algum oponente seu Se tá bem de frente assim, ela dá e puxa Foi a única coisa que eu não gostei, mas é bem rapidinho né, uma coisa demorada dela Tipo assim, de quando puxa demora Então, tirando isso, eu achei essa arma muito sensacional, uma arma muito boa mesmo Quer ver, eu tá pegando uns kills aqui com ela, uns HS Ai, cadê o pessoal? Cadê geral da sala? Cadê geral? Eu tô achando ninguém Caraca, o cara vai lá, mete dois kills ali Aí, vem esse cara aqui ó Nossa, que pinada Pinei essa, mas vamos lá que eu tô mostrando mais sobre a arma Como posso dizer né Vou morrer aqui com esse cara Admin se achar Vou deixar aqui Vamos pro lado da lateral aqui ó Vou mostrar mais essa arma Como tá no, não tá no CRBR, porque tá com ele rapaziada Tá um pouco mais difícil de matar É, tá dando um pouco de lag também né Mas tirando isso rapaziada Tá, tá dando pra gravar, tá tudo bem Tá vendo? Aí o lag que deu O cara me matou atrás da parada É, atrás do container Vamos lá Mas tirando isso, tô mostrando a arma aí pra vocês É uma arma muito boa rapaziada Espero que ela venha a sucesso a ela É uma arma que eu compraria Se ela viesse na... De GP Pra comprar Ou se ela viesse na roleta de GP Eu ia tá roletando todo o meu GP Pra tá ganhando pelo menos uma dela Que ela é muito boa Com certeza Mas se ela vinha Eu tenho certeza que vai vir de MMCP Mas mesmo assim Eu aconselharia geralta roleta no ela Que é uma arma muito boa Tirando os lags aqui que tá dando Por causa desse serve estranho aí Tirando isso Tá tudo bem né Então vamos continuar aí a gameplay Pra tá mostrando a arma Ela é muito boa rapaziada Quer ver? Deixa eu dar uma roxada aqui Com ela Aí de dedão Aí HS De tequinho Quando eu tava... Ó o cara aqui Vai fora Vai se morrer na pá pra ele É... Deu uma travada aqui Fiquei até meio calado É... Como eu posso dizer Ela Mesmo sendo assim Bem parecida com uma carro O recorde dela Em tequinho Ou em dedão Essa arma é muito boa rapaziada E ela é muito mais fácil Como eu tava falando Ela é muito mais fácil De pegar HS Não tô... Aí tá vendo Ela é muito fácil Muito pequeno Se o cara Colocar a cabecinha ali E tira Já era Você só erra se você não E só erra se você quiser mesmo Porque ela é muito fácil O recorde dela é muito pouco Se você sabe Não O recorde dela não é muito pouco Assim Tipo Bem recorde Dá uma 9A da vida Mas Ela é Uma carro Muito fácil De tá controlando O recorde dela Cadê? Deixa eu ruxar aqui Pra ver Aqui Se o time tá ruxando Nesse cara Sai da base Então a gente vai ter que ruxar Aqui não Pra poder mostrar Aí Eu dei 2K Agora com ela Não cadê? Opa Morre Caraca Por causa desse lag Também Meu Deus Vamos lá Morre A gente vai dar mais um ruxo Aqui Acabar esse ruxo Aqui Eu vou mostrar um pouco Também da pistola Que vocês devem ter ficado Assim Que pistola é essa Até acabei morrendo Pra ela Essa pistola aqui Rapaziada É bem parecida Com a pistola VIP A única diferença É que trocou a skin E ela não Dá XP Olha aí Pra você ver Ela tem a mesma faquinha Que nem a pistola VIP Carrega aí A lateral dela Pra vocês verem A skin dela Bem bonita O nome dela é Desert Eagle B Nobre Gold Ela é bem parecida Com a desert VIP Mesmo Só mudou a skin E ela não dá XP Ela tá ganhando Aqui no CFRX Quando você cria a conta Quando a conta é nova Você tá ganhando ela Ela é uma pistola Muito boa É bem parecida Com a pistola VIP Pra quem já Tá esperando aí A pistola VIP Essa daqui Já tá mostrando ela assim Mais ou menos Como se fosse uma pistola VIP Tem a mesma coisa aí Quando você puxa A faquinha Se o cara estiver Presto de você Toma aí um dano É uma pistola Que vem com 10 balas no pente Se você tá descarregando No seu oponente Eita E ela vem com mais 50 Pra você tá carregando Você tem 10 e mais 50 No pente aí Caso se descarregar Pra você ficar carregando Tem mais 5 pente Pra carregar no caso Uma pistola muito boa também Vou tentar pegar um aqui Nessa faquinha dela Pra tá demonstrando pra vocês Vamos dar uma roxada marota aqui Vai acabar morrendo desse jeito Pro cara aí Também desse jeito Eu tô tentando pegar um aqui Aff Se não fosse esse lag Rapaziada Já tinha tomado ali Nessa faquinha Nessa pistola Vou tentar aí pegar um aqui Com essa faquinha dela Pra vocês verem Essa aqui eu achei ela Muito bonita também Skin muito bonita Gostei dela É uma pistola diferente também Aí peguei um Epa Pinei a sacada tudo O Chaka 103 aqui né Agora vamos tá aí Pegando o resto aí Dos kills aí Até a sala acabar aí Com essa K linda Maravilhosa que eu achei Gostei muito dela Por isso que eu fiz Tá trazendo a primeira Gameplay do meu canal Com ela É Queria agradecer Todo mundo aí Também pelo primeiro vídeo Aí do Usando responde 1 Queria também que vocês aí Se inscrevessem no meu canal Deixassem o like no vídeo Comentassem o que achou também Isso vai tá ajudando bastante A minha page vai tá aí na descrição E vai tá aparecendo aqui agora no vídeo Aqui embaixo aqui Pra você tá vendo aí Vai lá na page lá Vai tá aparecendo várias coisas bacanas Eu posto O evento do CFAL Eu posto também bastante Tá saindo evento Eu tô postando É E vai tá sendo assim rapaziada Deixa eu Tá trazendo mais uns Closinhos aqui né Já tá acabando a sala Eu só queria agradecer Por você tá assistindo até agora Também Muito obrigado aí E deixe seu like Nos favoritos aí Se inscreva no canal Eu já falei isso Mas tô falando de novo Mas muito obrigado E a salinha vai acabando por aqui E eu fiquei com um frego de 37 Barra 26 Com um pio de 200 e pouco No service prank no RX Então É isso rapaziada Muito obrigado mesmo Valeu E até a próxima gameplay aí Que eu vou tá trazendo com mais armas Comente aí a arma também Que vocês querem Que eu traga para o canal Olha aí pra vocês ver Tão até travando Quando sai da sala Tá muito estranho Então comente aí Uma arma aí Que vocês querem que eu traça Na GamePay Tamo junto É isso e valeu Até a próxima